Música Estamos de volta com o programa Amira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal do S.1 E também pelo princípio, quero mandar um abraço pro meu amigo Gabriel, lá de Santa Elvina, que tá me assistindo Tem gente de Manacapuru ligada, tem gente de Tefé ligada, tem gente de Quari, com a Dajás Todo mundo sintonizado no programa de audiência neste horário, Valdir Exatamente, Luiz Agora é uma satisfação muito grande, vocês já estão sabendo aí, Manacapuru, mas eu vou aqui reforçar pra quem ainda não sabe Logo, logo, sinal, nosso programa, a TV em Tempo vai estar chegando aí, meu amigo Uma transmissão 100%, fiquem ligadinhos, hein? Com certeza, agora vamos de informação Homem é executado com 7 tiros na cabeça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Isso aconteceu lá na zona rural de Presidente Figueiredo Quem tem as informações é ele, o homem das cachoeiras Jackson Salva Terra O crime aconteceu na zona rural No final de Presidente Figueiredo, um homem identificado como Paulo César, de 28 anos Foi executado com 7 tiros A maioria pegou na cabeça Segundo informações de testemunhas, quatro homens em duas motocicletas chegaram em sua casa e efetuaram os disparos Ainda segundo informações de testemunhas, Paulo César era envolvido com tráfico de drogas naquela comunidade Os assassinos ainda chegaram a escrever com o próprio sangue de Paulo César a sigla CV, que significa aí Comando Vermelho A polícia ainda não tem informações dos autores do crime E o caso continua sendo investigado pelo 37º Distrito Integrado de Polícia de Presidente Figueiredo Volto com você aí no estúdio Sete tiros Não foi pra brincar não, foi pra eliminar Foi pra eliminar Então só serve de aviso pra você, meu amigo Volto com você, vai estar sempre repetindo isso aqui pra ti Saia dessa vida Não dê esse prazer, essa infelicidade pra sua mãe Que é quem mais sofre com tudo isso Não dê, sua família toda sofre Então tá aqui Olha a praia aqui Já colocaram aí, vou falar, é Comando Vermelho Aí tem outra desgraça chamada FDN Que é do maldito José Roberto que tá lá preso Outro João Branco que tá preso também Mas outros maldiçoados continuam mandando aqui na Manaus Na nossa querida Manaus Mas você não é obrigado Não é obrigado a ser soldado desses marginais Não é Pelo contrário, você tem que ver quem está comandando ali Gerenciando ali a sua área, seu bairro, a sua comunidade E faça suas denúncias Não compartilhe com isso aí não Não entre nessa vida não Que na verdade não é vida, é morte Foragido da justiça foi preso durante tentativa de roubo de celular Daqui no centro de Manaus O Adelay Modesto, coloca aqui na tela 24ª CICOM Os policiais dessa CICOM Então acabam de trazer esses dois cidadãos infratores O Luiz Carlos Que já é conhecido da polícia Ele conversando comigo Ele disse que não tem nada a ver com essa história Mas Estava na hora errada, no lugar errado Luiz Carlos foi preso então dessa vez justamente Não, por causa da tornozeleira Só que ele me trouxe para vir Para ver se ele não era fugitivo Aí eu ganhei esse telefone Nesse lugar do cara Por 250 reais Se ele for roubado Eu não sei Eu estou com uma receptação Está entendendo? Mas não roubei Não foi nada não E a polícia O que a polícia pegou? Foi para revistar para o carro da pulseira Estava mostrando a pulseira Ele vira a pulseira O Luiz Carlos foi preso no terminal central Ali na Matriz No centro da cidade Só que ele estava com esse celular Só que quando a polícia foi verificar Foi averiguar Descobriu que o celular é roubado Luizinho E o Luiz Carlos? Como eu já falei anteriormente O Luiz Carlos tem várias passagens conosco aqui Tanto eles como outros Mulheres, homens Como eu comentei agora há pouco Eles entram no ônibus Em turmas de 3, 6 E aí até quando eles fazem Dão os descuidos Nas vítimas Nós é mais o som de Pedro Paulo Reportado de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Gosta aí Gosta Maginal O que que tu fazia com esse telefone? Rapaz, eu estava jogando Candy Crush E essa pulseira aí? É a tonozeleira aí no teu pé? Essa tonozeleira aqui é o Wi-Fi É o 4G que eu ando aí Tá ativado? Eu estava indo para a igreja lá Para rezar lá Indo para rezar Estava indo para rezar Para pedir perdão E esse telefone no bolso? Esse telefone aí eu peguei emprestado Do irmão ali Para dar uma ligada para minha mãe Lá Eu cheguei agora do interior Você esqueceu de devolver? Rapaz, é que ele falou para mim Que eu podia devolver até amanhã lá para ele Esse é o papo do vagabundo Ai, gente Depois que é preso é desse jeito É só cabisbar Se tu tem Se tu não tens nada a dever Tu não tens nada a pagar Levanta a cabeça Bate no peito E pede alguém para te acusar E não cabisbate dessa forma aí Todo mundo vai olhar Estou como coitadinho Mas o povo já está, Luiz Por aqui de coitadinho Com certeza E por isso que está acontecendo Tudo isso aqui em Manaus A quantidade de pessoas Que percebem que o ladrão está desarmado Começam a agredir Está crescendo aqui em Manaus E vai continuar assim Porque se a legislação Sai todo o teu espírito do gago Saiu Saiu Se a legislação continuar agindo dessa forma, meu amigo Daqui a pouco a gente vai ter Uma quantidade de bandidos sendo finalizada E não é pelo tiro de arma de fogo De uma polícia, não Respondendo ao que eles estão fazendo Mas se a população Tacando a chibata na bandidagem Tacando a porrada O que é o que está acontecendo? Se a legislação não está protegendo o cidadão de bem Meu amigo, a sociedade vai continuar o que está sendo feito Simples assim Agora vamos mudar de assunto 10 e 33 Um homem de 22 anos Morreu na noite desta segunda-feira Após reagir a assalto E ser atingido com dois tiros de arma de fogo, meu povo O caso aconteceu lá na zona norte de Manaus Coloca aqui na tela O latrocínio roubo seguido de morte Foi registrado na rua Padre Vanderlei Evaristo No conjunto João Paulo II, zona norte de Manaus A vítima foi identificada como Matheus Nascimento de Souza Ele tinha 22 anos e foi atingido com dois tiros Após reagir a uma abordagem Os suspeitos queriam a chave da motocicleta da vítima Segundo a polícia, Matheus estava acompanhado com outros dois amigos em uma motocicleta Eles iriam até aquela vila onde iam visitar uma amiga A partir daí, quando eles bateram na porta Foram surpreendidos por dois homens ainda não identificados pela polícia Que estavam a pé Matheus e os amigos foram abordados em frente à vila Os dois homens ainda não identificados anunciaram o assalto Na tentativa de se defender e não ser atingido a tiros Os dois amigos de Matheus entregaram os pertences pessoais A vítima do crime não aceitou a situação e reagiu ao assalto Matheus foi baleado Ele ainda tentou escapar, correndo por essa avenida que fica no bairro Nova Cidade Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no chão Os familiares estiveram no local e o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo O irmão de Matheus, ao ver o corpo no chão, ficou abalado com a situação Nenhum familiar falou com a imprensa Os policiais da 15ª CICOM passaram detalhes do caso Conforme a PM, os suspeitos do crime conseguiram abordar uma outra vítima e levar uma motocicleta As viaturas foram até o local e realmente estava constatado O cidadão foi alvejado no tórax E os populares ainda conseguiram ver Se viu os elementos infratores que fizeram os disparos E os elementos evadiram-se para uma invasão estrela de Davi Daí então, as nossas viaturas da 15ª Foi fazer uma varredura no local Para ver se localizavam os infratores Mas não foi possível Haja vista eles Como é um lugar de invasão e é muito ruim Até mesmo de adentrar o local que E lá fica citado E não foi possível Capturá-los, os dois elementos que fizeram Este cidadão Um fato meio crítico Porque se trata de um cidadão Estava ali próximo da sua residência, no seu veículo E foi uma coisa trágica Que o cidadão infratou, queria Além de furtar a motocicleta Tirou a vida de uma pessoa em vão O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Obrigado Vitor Massulo A vítima reagiu ao assalto Teve só vida tirada Mas se ela está reagindo É porque ela percebe Que os órgãos Na verdade não é nem os órgãos Não vou nem citar os órgãos Não vou dizer que é a justiça É a legislação A impunidade Tem feito com que os bandidos Possam agir dessa forma Achando que são os donos da cidade Achando que são os donos Dos objetos Achando que são os donos do imóvel Dos móveis De tudo que está dentro da casa de uma pessoa A impunidade Tem deixado os bandidos mais ousados Que não estão nem aí Mostram a cara mesmo Andam armado mesmo E fazem esse tipo de situação Vitimando as pessoas Vitimando O cidadão de bem Ah Luiz Mas ele reagiu Ele reagiu porque ele não encontra mais saída Para o que está acontecendo aqui Ninguém encontra mais saída A câmera na frente da casa Não inibe o camarada de invadir o local Não tem cachorro que dê jeito O camarada está armado Infelizmente a sociedade está a merecer E está na mão da bandidagem É simples isso Agora cabe nós aceitarmos E pedir respostas Dos órgãos de segurança Que tem feito sim A polícia está na rua Mas tem poucas condições de fazer um trabalho melhor Tem poucas condições A legislação não ajuda o policial militar Também Olha só o que o doutor Cícero Túlio falou agora há pouco Que ele já sabe que os bandidos vão chegar em audiência de custódia E vão largar porrada na polícia Dizendo que os policiais maltrataram eles Dizendo que eles foram ali agredidos Para ter o álibi Para conseguir ser liberado em audiência de custódia É isso que está acontecendo Vem para cá comigo Abre aqui na 2 Vou aqui no nosso Facebook Que tem um recado Segundo o meu diretor Atlas Olha lá O Val Nunes está dizendo aí Esses dois aí Roubam Um K9 de um amigo Roubaram Roubaram Um K9 É isso? De um amigo meu ontem No centro da rua Saldanha Marinho Intentante na matéria Agora Anterior Não é isso meu diretor? Olha aí A população Toda na mão da quantidade Reconhece quem são os camaradas Foram vítimas dos camaradas E infelizmente tem que ver eles todos os dias aqui na tela Porque é preso Solto Preso Solto Preso Solto Infelizmente O Sinaldo Morim Bom dia Estou assistindo o programa na mira Na comunidade do Limão Valdir Luiz Um grande abraço O Sinaldo Um grande abraço para Marina Pereira Para todo mundo que está ligado No nosso Facebook Viu minha gente? E olha só Nosso WhatsApp ainda está liberado Meu diretor Coloca aí Para você que quer mandar mensagem Quer mandar denúncia Quer mandar vídeo Só no Vale mandar anúncio Está certo? Manda aqui no 9327 6649 Meu povo A gente vai para um rápido intervalo Que é rápido mesmo E já já a gente volta É VaptVupt Não sai daí não Música Música Legenda Adriana Zanotto